Hoje celebra-se o Dia Internacional da Biodiversidade. A biodiversidade constitui-se pela riqueza de espécies que temos no planeta, espécies de animais, espécies de plantas, micro-organismos, mas também da diversidade de habitats e de ecossistemas e das relações que as espécies estabelecem entre si com os habitats e com os ecossistemas. A civilização humana depende da biodiversidade. A biodiversidade dá suporte àquilo que são as chamadas funções dos ecossistemas, funções como a regulação climática, como a produção de alimento, como a produção de água de qualidade, entre muitas outras. Mas também daquilo que são, no fundo, os serviços dos ecossistemas. Contudo, a biodiversidade está atualmente em declínio à escala global. Estima-se que de 1970 até hoje, muitas populações de espécies selvagens ter-se-ão contraído em cerca de 70% da sua dimensão. Este declínio deve-se sobretudo a atividades humanas, atividades que têm a ver com a perseguição direta a algumas espécies, com a distribuição direta de alguns habitats, a desflorestação, mas também com indústrias humanas que ainda hoje são particularmente intensivas. A indústria agroalimentar, por exemplo, quando acontece de forma muito intensiva, com um grande recurso a pesticidas e herbicidas e a monoculturas constitui um perigo para a biodiversidade e contribui para o seu declínio. Por outro lado, a agroecologia, a agricultura de precisão permitirão, no futuro, se nós quisermos, assegurar uma agricultura sustentável. Mas precisamos de fazer muito mais. O livro sugere, por exemplo, que nos indicadores nacionais não se olhe apenas para o estado da economia, olhe-se também para o estado dos nossos recursos naturais da biodiversidade, dos solos, da água e queremos e temos proposto que todos os anos na Assembleia da República haja pelo menos um dia de debate sobre o estado da biodiversidade e dos nossos recursos naturais. A biodiversidade precisa de todos e precisamos todos que trabalhar para que ela pare de declinar e para que possa recuperar finalmente nas próximas décadas e nos próximos séculos. Legenda Adriana Zanotto